Oi pessoal, nós aqui sexta-feira, é dia de feira do Carreiródromo e tem uma festa ali do outro lado comemorando 102 anos de trindade. Então pessoal, queria pedir uma coisa pra vocês, dê o seu like, faça um comentário, participe dos meus canais, se inscreva pra vocês estarem recebendo sempre vídeos dos mais diversos, né, gente, desde Santa Bruta. Vamos dar uma voltinha agora pra ver que o movimento aqui tá bom. Olha, hoje tá mais cheio aqui, tem uma festa lá do outro lado, ó. Muito barulho, porque o sol tá lá do outro lado, tá vindo de lá, é comemoração, 102 anos de trindade. Praça da alimentação, olha só, tá tendo show, serão três dias de festa aqui. Ó, o estacionamento tá cheio de gente, cheio de gente não, gente, tá cheio de carro, né. Tá bem movimentado, eu ainda não fui lá do outro lado olhar, que tava trabalhando lá na minha banquinha. Vamos dar uma olhada pra poder passar pra você a movimentação de trindade, Goiás, Brasil. Hoje, comemoração do Museu Circuito Cultural e Gastronômico. Quase 22 horas, acho que deu uma esvaziada já, porque começou às 16 horas. E todas as redes sociais, Léo e Matheus Oficial, né, meu parceiro? Com certeza, Matheus FDH, FDH, Léo e Matheus Oficial. A gente acabou de gravar uma música, assim, a gente vai ficar com o Icarijumar, nosso parceiro, também. As bancas, ó. Tá lá no YouTube, pra você que vai acordar amanhã, meio-dia, já já a gente vai cantar ela. Você digita Léo e Matheus, participação Icarijumar, no Lista de Trouxa. Não tem o nome, né, chama a mulher, bora cantar! Vem! Vem, 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 vem! A feira tá mais movimentada. Isso é bom, né, para os esperantes. Acho que se dividiu um pouco o público, entre lá e aqui, graças a Deus, tem espaço pra todo mundo. Vem, 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 vem! Precisa, peça, pêcar! Voce, peça, pêcar! Vem, 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 vem! É isso, gente! Toda sexta-feira aqui, em Trindado, em Goiás, a partir das 16 horas. a feira no Carreiródromo, com muitas opções para você e sua família. A gente sempre está aqui, firme e forte. Na Lídia Araújo Leite, Trindade Boiás, para Boiás, para todo o Brasil. Bom final de semana para vocês!